Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje, queria participar de uma tag que eu vi no YouTube Pra mostrar a coleção de maquiagem Achei legal, achei divertido Então resolvi mostrar a minha humilde coleção de maquiagem Ela é humilde mesmo, é pequena Aqui mostrar pra vocês Tá super claro ali que eu liguei a luminária Pra melhorar um pouquinho a iluminação E é isso, vamos começar O que eu tenho aqui é a minha maletinha de Creuza Ela tem praticamente quase todas as minhas maquiagens Eu tava usando só ela, só que realmente o espaço ficou pequeno Fui aumentando e comprei essa gavetinha aqui na lojinha de 1,99 Que foi uns 7, 6 reais por aí Vamos começar Essa aqui é o meu primer da Avon Uso... Essa aqui é a minha primeira base A Perfect Base da Boticário Ela... Eu acho agora que ela tá meio amarela pra mim Meus batons da Dylos Minha base da Mary Kay Que é a que eu tô usando mais no momento É a Beige 302 Eu acho que é a que bate melhor com a minha pele O meu gloss da Aiko Nossa, ele é muito bom Ele realmente é muito fiel à cor do tubinho É realmente dessa cor que fica no lábio O meu... O meu primer pra olhos da Boticário A minha corretiva amarelo da Mary Kay O... mais batons da Dylos Esse daqui é o meu primeiro Eu acho que o único produto da MAC que eu tenho Não minto, eu tenho outros que são os pigmentos Esse daqui foi o meu primeiro produto que eu fui na loja Fui comprar Não conhecia muito Deveria ter comprado pela internet Seria mais barato Mas... Esse daqui foi o meu primeiro produto que eu comprei na loja Foi 71 conto Eu não repetirei o mesmo erro De comprar um produto na loja Comprar ele na internet que é mais barato O legal é que esse negócio aqui Você tem que pegar e tem que usar Porque vem muito, cara Vem muito mesmo Tipo, eu já tô usando Eu uso quase todo dia E ele praticamente tá do mesmo jeito Meu... Delinador Xing Ling True Black da... A Best Life Enfim, tem que fazer o review dele Meu... Corretivo Meu primeiro corretivo também Da Intense Ai, que bicho difícil de abrir Ah Ah, abri Espera um pouquinho Pronto, abri Ah Ele já tá quase no fim, é legal Acho bom que a gente consegue realmente usar o negócio pra o fim Se ele estragar Ah O que mais? Daqui Essa parte aqui Geralmente meus batons Gloss Balmes Aqui antes tinha mais gloss Esse daqui são gloss da Avon É... Eu joguei desse fora Porque eles já estavam Com o cheiro meio estranho Textura esquisita Quando tiver assim Joga fora Não vale a pena ter Você pode ficar doente É... Esse daqui é o meu Balm É mais pra ter só que balm Porque eu acho ele meio durinho Acho que ele é mais legal mesmo pra usar Quando tiver verão Porque Dia a dia assim ele é meio seco Ah... Mais batons Color Trend Da Avon Mais batons Color Trend Esse daqui é um balmezinho Também com o direto Mais batons da Dylos Uma colinha De cílios Da Fingers Aqui embaixo Eu mantenho as minhas Paletas Quer dizer As minhas poucas paletas Aqui é a minha paleta Espera um pouquinho Minha paleta é de corretivos É... Ela... Então eu uso Mais esse corretivo Que é a parte É... E então eu uso Também o corretivo amarelo Em vez do outro iluminador E vez em quando O verde O verde é pra espinhas Essas coisas avermelhadas Ela é muito boa E... Uma coisa que... Que... É... O corretivo cremoso A maioria No inverno Ela fica meio durinha Aí o que eu tô usando Eu dou uma espreada De... É... Água termal Aí ela fica molinha de novo Muito bom Vi essa dica na... Passando blush A minha outra paleta Que é a da Nars É... É... Ele vem com iluminador Vem com bronzer Que é um bronzer muito claro Vem com... Essas cores aqui Marrons E essas... Pretos São todas pra noite Que tem muito brilho Muito boa a espadeta E a minha paletona Ai não cai Da Manly Tem aqui esta E... Ai meu Deus Não cai E... Essa daqui Viu? Tem também Aqui uma esponjinha Que eu comprei da Mark Bonny Pra usar Uma base cremosa Que eu comprei Da Mary Kay E... Essa daqui é a que eu tô usando mesmo Tá até todo nojento Tem que lavar Ah... Tem o... Meu Cuvex Da Prada Pontador duplo Pra jumbo E pra lápis normal E aqui são rímel Que eu tenho de estoque Que eu não usei Tão fechadinhos ainda Só vou abrir Quando acabar os meus mesmo Essa daqui é a Great Lash Da Maybelline Tem a... Uma... Big Eyes Da Aiko E tem... Essa daqui Que é uma... Um rímel orgânico Preto Da Real Purity Vamos ver se ele é bom Espero que seja Esse daqui é o meu Creco de passar rímel Muito bom Pra você que é desastrada Tipo eu Então tá Vamos guardar aqui O espaço aqui é bem limitado Então Não dá pra ficar Deixando tudo jogado Ah... Que mais? Ah é Essa daqui é a minha gavetinha Onde eu guardo os meus pós E os meus... Meus blushes Eu não tenho muito pó Nem muito blush Esse daqui é o meu Bronzer Da NYX Ele é tão bonito Adoro ele Ah... Esse daqui é um pó da arte Que eu recebi de parceria Ah... Meu... Meu... Blush laranja da NYX Gosto muito dele Dura pra caramba Dura que eu digo no rosto Esse daqui é a base cremosa Da Mary Kay É a base crema ao pó Que eu uso Com a esponjinha Ela tá uma cobertura Meio pesada Ah... Meu pó Da Boticário Meu pó compactado Meu pó não Meu blush compactado da arte Não gosto muito Porque ele é muito rosinho Não gosto De blush rosinho Ah... Aqui são os meus pigmentos Minhas amostrinhas Algumas paletinhas Aqui é a paleta Espera um pouquinho Ai, que difícil de abrir Aqui é a minha paleta Fala que só que dá bom Eu gosto de usar isso daqui E... Que é a minha paleta É a minha paleta É a minha paleta É a minha paleta Bem recalhe A minha paleta O meu pensamento É melhor Ah... Ah... Então, aqui é a da Bicurita Com três Quase você Tá vendo É a minha paleta Que a minha paleta É uma paleta Que a minha paleta É uma paleta E... Aqui são lutas. Eu tô tentando muito a gente sabe. E as lutas são lutas, dois do barulho e um da PessoaSense. O que é mais? Que é mais da PessoaSense. Aqui são da preta. Elemento de Neve e da Neve. Elemento da Weston Gold da PessoaSense. Existei um pó para um busto da TheBury News da Branca. Eu até gostei do meu dia desde que eu vi que a gente tá ficando com três minutos. Não, 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 não. Existei um blush da TheBury News também. Existei um banho da Max. O que é mais da Real Purchase que eu deixei para eu não esquecer de testar. Meus pincéis. Desculpa aqui a iluminação que tá muito clara. Também esses pincéis. Esse daqui são os pincéis da The Extreme. São a parte mais de olhos. Eu uso eles pra caramba. E esses daqui são os de face. Né? Pó, blush e tal. Base. Esses daqui são jogos de pincéis rosa. Botei tudo num copo. Esses eu ainda não usei todos, usei só alguns. Ahn, o que mais? Aqui são os meus Kabukis. Um da Sigma que eu ganhei de sorteio. Outro que eu ganhei de... Da parceria com a Sigma, né? Olha como que ele é. Nossa, é uma maciez. Aqui tá super limpinho. Aqui é um copinho onde tá os lápis, rímeis e coisas que eu uso de olho. Aqui tá a Colossal, prova d'água. Aqui tá a Big Eyes da Aiko. Essa é uma sombra meio nojenta já. Tá meio esquisita. De transparente, que tá meio suja, que é pra sobrancelha. Meus... Cadê o terceiro aqui? O lápis... Os cajais da P2. Ahn... Jumbos da NYX. O preto e branco. Ahn, o que mais? Esse aqui é o delineador. Canetinha da NYX. Que é um... Tipo um jumbo da Costal Sense. Esse aqui é um lápis retrátil marrom da Maybelline. Esse aqui é um delineador que eu quase não uso. O primeiro delineador da minha vida é o Max Love. Tô farmácia total. Ahn, o que mais? Ah é, esse aqui é o lápis preto da Milani, o Liquify. Lápis de sobrancelha da Coloss. Aquele treco de depilar busto e tal. O que mais? O que mais? O que mais? Eu acho que aqui já foi tudo. Tem muita coisa não. Aqui são os meus demaculantes e coisas do tipo. Esse aqui é o meu demaculante preferido no momento. Da Ecov. Muito bom. Super suave. Esse aqui é água termal. Uma pinça. Esse aqui é o demaculante da Paiô. Que eu não gosto de nada dele. Esse aqui é um que eu comprei e não usei até agora. Esse aqui eu comprei tipo no começo de maquiagem. Que eu achava que Lady Rosa era... Lady Colônia era demaculante. Mas eu quase não uso. Esse aqui eu ganhei de alguma... Algum sorteio. Da Hentico. Esse aqui não é demaculante. Tem gente que usa, mas eu não uso. Que é... Esse aqui é pra lavar o rosto. É da Anjal de Limpeza da Arminil. Esse aqui é demaculante pra área dos olhos da Real Purity. Já usei e gostei. Depois eu falo direito. Esse aqui é o da La Roche-Posay. Esse aqui é a Glasserina líquida que eu comprei pra fazer potencializador. Esse aqui sprayzinho de água filtrada. Pra molhar pro céu. Algodões. Algodão. E copa net. A minha... A minha luminária que eu uso pra maquiar quando tá mais de noite. Meu camisulho. E é isso, gente. Esse aqui é o meu cantinho de maquiagem. Esse canto eu fiz na... Ela não é uma mesa. Ela é uma estante de livros que eu pedi pra fazer. Pra colocar meus mangás, ó. Meus mangás. E ali em cima é um canto de bagunça que eu deveria colocar livre e não botei. Aí eu resolvi tirar os mangás e colocar num outro lugar. Aqui mais mangás e mais umas coisinhas de beleza. Meu BB cream. É... Repelente. Esse daqui é o... Tem que falar dele também. É um tônico. É de estringente da Nivea. Meu living pra cabelo da Lacan. E aqui é onde eu guardo os mangás. Aqui também é uma coma da bagunça que eu coloco algumas coisas também. Mais de cabelo e creme pra corpo. Esse daqui é um tônico. Creme pra mãos amazenol. Esprit pra cabelo. Ainda nem usei. Desodorante. Mousse pra cabelo. Polvilho antisséptico. Macetona que tá esquecido aqui. Tem máscara. Tem meus anéis. E... Meu creme da Mary Kay. Meu creme pra mãos... Pra mãos não. Meu creme pra corpo. Um creme de arnica que eu uso pras costas que dói pra caramba. E... É isso, gente. Essa é a minha coleção de produtos de maquiagem, cremes e coisa e tal. Espero que vocês gostem. Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau.